Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar hoje, nesse dia 1º de fevereiro, sobre a terceira rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, que foi realizada ontem, em quarta-feira, 31 de janeiro, a terceira rodada. E olha, dois ex-jogadores, que agora são treinadores, foram demitidos nessa rodada. Você que tem mais de 40 anos, certamente os viu jogar. Você que não tem 40 anos, você pelo menos gosta de internet, você vasculhando e você vai ver. O Axel, volante, que jogou no Santos, no São Paulo, entre os clubes grandes, passou por vários clubes, mas principalmente a carreira marcada pelo Santos e pelo São Paulo, comandando o São Caetano, foi demitido. Perdeu em casa para o Lemense, três jogos, não venceu ninguém. O Axel, que estava desde a temporada passada, quando caiu da Série A2 para a Série A3 no São Caetano, foi demitido. E o Paulinho McLaren, artilheiro, que consagrou com a camisa do Santos, estava no Sertãozinho. Não venceu nenhuma, não venceu nenhuma. Reformulou o elenco e tal, tomou uma chapada ontem do voto poranguense por 3x0, também foi demitido. Dois treinadores demitidos, e olha, gente, olha a curiosidade. Os dois foram demitidos, e agora já vai ter rodado a final de semana. Muito provavelmente os substitutos não vão ter tempo nem de chegar, e se chegar, vai só para observar, porque hoje é quinta-feira, os times já voltam a campo final de semana, pouco provável a tendência é que cada um seja comandado por inteirinho. E se os dois caíram, o Red Bull Bragantino 2, que perdeu a primeira partida na competição do Bandeirante Imbiriguí por 1x0, anunciou o Fernando Seabra como seu treinador. Vale lembrar que o Red Bull Bragantino 2 é aquele antigo Red Bull Brasil. Então, para a marca ir associar com o Bragantino, então eles fizeram o Red Bull Bragantino, que está no Paulistão, claro, primeira divisão, primeira divisão de brasileiro, Copa do Brasil, essas coisas todas, né? E o Red Bull Bragantino 2 está na Série A3. O Fábio Matias teve uma proposta antes de começar a competição e saiu, e agora o Fernando Seabra está chegando para comandar o time. Então, gente, rodada que foi marcada por goleadas, Catanduva 3x0 em Itapirense, Catanduva o único 100% de aproveitamento, liderando. Mas tem a partida passada, que está no TJD, que ele fez seis substituições, vamos lembrar, quando ganhou do Grêmio Prudente. Eu acredito que esse jogo vai ser suspenso e vai ser realizado o outro. Mas, por enquanto, semana que vem vai se posicionar o TJD, e aí eu venho com a informação. Por enquanto, o Catanduva é o líder isolado. Catanduva fez 3x0, o Votuporanguense fez 3x0 no Sertãozinho, o Esporte Clube São Bernardo ganhou em Araras o União por 3x2, e o União Suzano a segunda goleada em três rodadas de 5x2, hein? Brilhando o União Suzano. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Estou gravando hoje a Série A3 e vou gravar a Série A2. Amanhã eu gravo, porque vai ter jogos hoje no Paulistão, a Série A1. E final de semana vem a Série A4. Então, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação, faça sua pergunta, vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Vamos começar então com o líder Catanduva, o único time que venceu as três. Tem o posicionamento aí do TJD, eu acho que o jogo que ele ganhou do Grêmio Prudente, mas fez seis substituições, uma a mais, vai ser anulado. Mas vamos aguardar, né? Bom, o Catanduva, para 1.290 pessoas acompanhando o jogo, recebeu o Itapirense. Vamos lembrar o Ivan Canella, Catanduva, vice-campeão da Bezinho ano passado, subiu para a Série A3 e está brilhando na Série A3 com o Ivan Canella. Recebeu o Itapirense, a Itapirense do técnico Genilso Franz, e 3 a 0 implacáveis. Detalhe, detalhe, hein? O jogo vinha 0 a 0 equilibrado, até o Matheus Coruja, que foi emprestado pelo SCA Brasil da Série A4, foi emprestado em Itapirense, ele foi expulso ainda no primeiro tempo. E aí, depois da expulsão com um a mais, foram três gols seguidos. Gustavo Henrique, 31 no primeiro tempo, fez 1 a 0. Tiaguinho de cabeça, 33, dois minutos depois, fez 2 a 0. Cinco minutos depois, aos 18, aos 38, o Caio Vieira. Gustavo Henrique, 31. Tiaguinho de cabeça, 33. Caio Vieira, 38, 3 a 0. Matou o jogo ali. E aí, o segundo tempo já foi mais pegado e tal. E o Catanduva, claro, jogo quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Tirou um pouco o pé, fez 3 a 0 no Itapirense. Manteve o 100% de aproveitamento. É o líder isolado com 9 pontos. Itapirense tem 2 pontos, é o 14º. Tá perigando ali, né? E parar na zona do rebaixamento. Tem que ficar muito esperto. Mas outra bela apresentação e outro belo resultado do Catanduva, que vai bem, hein? Vai muito bem. Bom, o segundo colocado com 7 pontos, também isolado, é o União Suzano. Estreou em Sertãozinho, metendo 5 a 2 no Sertãozinho. Depois empatou a segunda rodada em casa, 0 a 0. E agora, em casa novamente, meteu 5 a 2 na Matonense, rapaz. E olha, o jogo morreu no primeiro tempo. Morreu no primeiro tempo. 4 a 0. Aí, né? Aliás, o Felipe Micael fez dois gols. Fez dois gols. E assumiu a liderança isolada. Quatro gols, o União Suzano. Felipe Micael. Fez dois gols. Ele já abriu o placar logo com um minuto de jogo, né? Aproveitando o escanteio que foi adiado no primeiro pau, ele já fez um a 0. Aí, o Gui Nascimento, cobrando o pênalti que o Gabriel Mendes sofreu, fez dois a 0 aos 29. Guilherme Lobo, aos 41, fez três a 0. E aí, num passe do Gabriel Mendes, o Felipe Micael fez seu segundo na partida, seu quarto na competição, o artilheiro fechou o primeiro tempo, 4 a 0. Jogo morto. Aí, começou o segundo tempo. Tinha 19 de segundo tempo, caiu uma tempestade, um temporal desabou na cidade de Suzano. O jogo foi paralisado e tal. A hora que a tempestade foi embora, o jogo foi retomado. E olha, a matonense, parece que, depois que a tempestade acabou, Maicon Souza descontou 4 a 1 e Maicon Paixão 4 a 2. Pô, será que vai dar e tal? Aquele jogo ficou meio equilibrado, mas, no finalzinho, o Mateus Jesus fez 5 a 2. Vitória contra o Neites, só 151 pagantes na cidade de Suzano. União Suzano, 7 pontos, eu vi-se. Lembrando, né? São 15 rodadas, os oito primeiros colocados, garante classificação pra outra fase. Os dois últimos são rebaixados pra Série A4. União Suzano, 7 pontos. Matonense, zona de rebaixamento, um pontinho só. Um pontinho só, décimo quinto. Sertãozinho tem um também, os dois estão na zona de rebaixamento, mas, nos critérios, a matonense é décima quinta e o Sertãozinho, décimo sexto. Mas, preocupante, esse início da matonense do Catanossi, que já tá ali, né? Pressionado. Mas, é o elenco que ele tem, vamos ver se vem reforço e tal. De qualquer maneira, é preocupante pra torcida de Matão. Terceiro colocado, Lemense. Lemense, Esporte Clube São Bernardo e Bandeirante de Birigui, tem cinco pontos. Pelos critérios, Lemense é o terceiro, Esporte Clube São Bernardo, o quarto, Bandeirante é o quinto. Então, vamos começar com o Lemense, o Lemense que derrubou o Axel lá no São Caetano. É, ganhou de 2x1 em São Caetano. O jogo era pra começar às 8h da noite ontem, mais uma tempestade ali e tal, e depois acabou a luz na região do Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O jogo começou às 9h. Com gerador e tal, mas beleza. O Lemense fez 1x0 no cruzamento do Ronaldo. O Gaberlini fez 1x0 aos 26 minutos do primeiro tempo. O Kadir, Kadir é um panamenho. Cruzamento que veio do Lucas Samurai. O Kadir empatou aos 8, mas o Ronaldo aos 18 fez 2x1. Só teve 304 pagantes no Anacleto. E aí o Axel caiu com a derrota pro Lemense. Bom, o Lemense venceu e foi pra terceira colocação com 5 pontos. Subiu 2 posições, tá bem, tá entrando o G8. Feliz da vida. O São Caetano com 2 pontos, não venceu ainda na competição. 2 empates e 1 derrota é o 12º. Axel caiu, vamos ver quem chega pro lugar. Quem tem 5 pontos, mas é o 4º, é o Esporte Clube São Bernardo, que também conseguiu uma vitória espetacular em Araras, hein? Jogo espetacular. E olha, ganhou com um jogador a menos. Vou te contar os detalhes. Bom, o Natan fez 1x0 com 8 minutos de jogo. Após um passe de calcanhar bonito do Gustavo Santana, o Natan foi lá e fez 1x0. Apesar de jogar mais, de jogar melhor, o União São João, que deu sorte porque o Esporte Clube São Bernardo jogou melhor, o Valdívia, bom jogador, hein? O Valdívia empatou aos 46, e depois do empate, aquele diz que me diz que reclama e xinga dali e tal, o Inácio do Esporte Clube São Bernardo foi expulso. Então, fomos por intervalo com 1x1 e o Esporte Clube São Bernardo com jogador a menos. Veio o segundo tempo, e o Nielson João estava melhor, estava melhor, estava melhor. Numa escapada, o Riquelme sofreu o pênalti, o Shoa cobrou, e aos 32 fez 2x1 para o Esporte Clube São Bernardo. Claro, os caras com 10 foi com tudo ou nada, foi por tudo ou nada, e o Valdívia, de novo, cobrando uma falta muito bonita, fez 2x2. Bom, pelo menos empatou com um jogador a menos, né? Que nada, rapaz. Não é que o Douglas Andrade saiu do banco de reservas, acertou um chutaço aos 47, e nos acréscimos deu uma vitória maiúscula para o cachorrão do grande ABC, hein? Que vitória? Esporte Clube São Bernardo com 5 pontos é o quarto colocado, e aí o Nielson João de Araras, com esse resultado, né? Ele acabou desabando na tabela, 2 pontos, não venceu ainda, 11º colocado. Preocupante, né? Preocupante. E o Bandeirante com 5 também, mas na quinta colocação pelos critérios, conseguiu a sua primeira vitória em casa, em Birigui, para 3.813 pagantes lá em Birigui, torcedor pelo menos comparecendo, né? Em Araras, em Araras deixa eu ver se eu peguei a renda, não, não teve renda em Araras. Então, em Birigui com 3.813, jogo difícil, jogo equilibrado, mas com um gol de ursinho cobrando o pênalti aos 32, o Bandeirante venceu. Red Bull já teve o Fernando Seabra no banco, Red Bull Bragantino 2, vem fazendo boa campanha, mas perdeu a primeira, Bandeirante 1x0. Bandeirante, 5 pontos, 5º colocado, o Red mesmo perdendo, ele está no G8, ele é o sétimo colocado com 4 pontos. Então, está bem colocado, por enquanto está no G8, isso é que importa, né? O sexto colocado com 4 pontos também, mas na frente do Red nos critérios, é o Grêmio Prudente. Tinha perdido aquele jogo polêmico, rodada passada, de virada para o Catanduva, o Catanduva fez 6 substituições, eu acho que esse jogo vai acontecer de novo, achou, achou, vamos aguardar o julgamento. O Grêmio Prudente empatou com o Marília, jogaço, 2x2 em casa, 1.573 pagantes. O Marília faz 1x0 cobrando o pênalti, uma bola que foi na mão do Leukovic, o João Lucas, aos 13 minutos, faz 1x0, mas nos acréscimos, segundo tempo, Luquinha, bom jogador, acabou fazendo um golaço, empatou. Veio o segundo tempo, o Massena, acabou no cruzamento do Franklin, o Rafael Massena acabou fazendo 2x1, logo com 5 minutos, mas de cabeça, o Maranhão, no cruzamento do Coutinho, o Maranhão foi e empatou 2x2, jogo interessante, jogo que, duas equipes para mim que vão estar, eu acredito, pelo elenco, pelo potencial, vão estar no G8 ao término, acredito, mas um jogo interessante, duas equipes que não embalaram ainda, mas vem fazendo boa campanha, fizeram um grande jogo, um dos grandes destaques da rodada, 1.573 pagantes em Presidente Prudente. Grêmio Prudente, 4 pontos, sexto colocado, Marília, 3 pontos, décimo colocado, tá fora, o Marília continua, o Marília tem 3 jogos e 3 empates, mas, os outros foram 0x0, esse já foi 2x2, vai dando uma melhorada. Grêmio Prudente tem 4, é o sexto, Red Bull Bragantino 2, falei pra vocês, é o 7x4, e fechando o G8, com 4 pontos, o Voto Poranguense, Voto Poranguense, que olha, dentro de casa, atropelou o Sertãozinho, fez 3x0, derrubou o Paulinho McClary, Reinaldo Júnior fez 1x0, logo no comecinho do primeiro tempo, aí no segundo tempo, Vinícius aos 35 e aos 37, fez, foi na verdade um atropelamento, um passeio, Voto Poranguense, entrou no G4, subiu 7 posições, agora é o oitavo, e aí o Sertãozinho, é o Lanterna, Matonense 1 ponto, Sertãozinho 1 ponto, esse é o grande dilema, é o grande dilema. Quem tem 4 pontos, mas pelos critérios, está fora, mas está na briga, ele está fora do G8, é o nono, mas está na briga, é o Desportivo Brasil, foi jogar com o Rio Preto, num jogo que só tinha 180 pagantes, lá na cidade de Rio Preto, jogo corrido, jogo movimentado, jogo pegado, o grande problema, é que o Luqueta, fez 1x0 para o Desportivo Brasil, com 15 minutos do primeiro tempo, Desportivo Brasil 1x0, num jogo equilibrado, chegou o segundo tempo, quando o Rio Preto estava para cima, o zagueiro Bruno Eduardo, que já tinha amarelo, foi expulso e com 10, jogou, lutou, fez uma boa partida, mas o Rio Preto acabou perdendo, e aí o Desportivo Brasil, com 4 pontos, é o nono, e o Rio Preto, que ainda não venceu, 2 empates e 1 derrota, com 2 pontos, ele é o 13º colocado. O Marília, que eu falei para vocês, empateu é o 10º com 2 pontos, o Nelson João, que perdeu, é o 11º, o São Caetano, que perdeu, é o 12º com 2 pontos, o Rio Preto tem 2 pontos, e a Itapirense, tem 2 pontos, a gente tem que sempre lembrar, a Itapirense que tomou do Catanduva, a gente tem que sempre lembrar, que é o término de 15 rodadas, o G8, 1º com 8º, 2º com 7º, 3º com 6º, 4º com 5º, vão jogar aí de volta, e aí, dois resultados iguais, você vai para os pênaltis, esse é o regulamento, e os dois últimos são rebaixados, certo? Então é isso, Catanduva, União, Suzana, Lemense, Sport Club São Bernardo, Bandeirante, Grêmio Prudente, Red Bull, Bragantino 2, e o outro coranguense, formam o G8, zona de rebaixamento, Matonense, Sertãozinho com 1 ponto, artilheiro isolado, é o Felipe Micael, do Neon Suzano, com 4 gols, com 3 gols, tem o Luquinha, do Grêmio Prudente, e o Taylor, do Sertãozinho, Sertãozinho 1 ponto, na zona de rebaixamento, mas tem o Taylor, que já fez 3 gols, vamos encerrar nosso vídeo, então, com os resultados, com os jogos desse final de semana, já, sábado já tem 7 jogos, e domingo um só, vamos lá, sábado, 10 da manhã, Sport Club São Bernardo, e Grêmio Prudente, dois times, dois times ali em ascensão, que vem brigando, os dois estão dentro do G8, 10 horas da manhã do sábado, dia 3, 3 horas da tarde, Desportivo Brasil e São Caetano, São Caetano vai ter interino, já vai ter novo treinador, veremos, o jogo vai ser em Porto Feliz, 16 horas em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 2 e Catanduva, dois jogos de time também, que estão ali, o Catanduva líder, e o Red dentro do G8, 16 horas em Sertão, Sertãozinho, querendo sair da zona do rebaixamento, com o União São João, dois times que não venceram ainda, 17 horas na cidade de Leme, Lemense com Bandeirante, dois times também que estão no G8, belo duelo, 19 horas em Itapira, Itapirense e Rio Preto, dois times que estão fora, fora do G8, e tem que vencer, para não ficar incomodado, com a zona do rebaixamento, 19 horas, Marília e União Suzano, aqui jogão, o Marília está fora, não ganhou ainda, empatou as três, com o União Suzano, que é o vice-líder, aqui jogão, sábado, sábado, 19 horas, e no domingo, fechando, às 10 horas da manhã, você tem o desespero da Matonense, na zona de rebaixamento, lá em Matão, contra o Votuporanga, Votuporanguense, que vem de uma vitória, por 3 a 0 em casa, esse jogo encerra no domingo, e eu prometo para vocês, que domingo, eu venho, com todos os detalhes, dessa quarta rodada, da série A3, do Campeonato Paulista, é isso aí, forte abraço a todos, até lá!